Os prefeitos das cidades da região estão se movimentando também nessa situação, seguindo as orientações e também afinando um pouquinho sobre as medidas de prevenção. A gente tem aí o prefeito de Dores do Rio Preto, o Ninho, ele ontem divulgou um vídeo nas redes sociais da prefeitura em que ele endurece um pouco mais as regras também lá em Dores do Rio Preto. Ele já havia feito dois vídeos anteriores falando a respeito de multa, fechamento de comércio, horário, na verdade, não fechamento de comércio, mas toque de recolher, horário permitido, horário limite do comércio funcionar, também fechamento dos campos de futebol, e ontem ele falou a respeito dos fechamentos das igrejas e academias. igrejas e academias fechadas e multa também aplicada. E a segunda fala dele, vocês vão ver no vídeo que a gente vai passar para vocês aí agora, que ele fala, inclusive, que está tentando, de todas as maneiras, não prejudicar o comércio, tentando não fechar o comércio para não prejudicar os empresários. Roda o vídeo do prefeito de Dores do Rio Preto, Cleodenir José, o Ninho. Boa tarde a todos. Hoje, dia 15 de março de 2021, às 16 horas e 10 minutos. Hoje nós reunimos o gabinete de crise para a Covid, onde tomamos algumas medidas um pouco mais severas. Nós vamos fechar igrejas, seja ela católica, protestante, centros espíritas, até segunda-feira que vem, vamos fechar academias e vamos manter o comércio aberto. Até o comércio continua normal, nossa intenção é que o comércio não feche, mas a gente tem que tomar as medidas, digo isso, a nível municipal. Porque se nós chegarmos a 90% dos leitos de UTI ocupado no Estado, já está decidido por decreto que é lockdown automático no Estado do Espírito Santo. E a gente está bem próximo disso, tomara que a gente não chegue. Mas na semana passada, de domingo a domingo, nós tivemos mais de 30 casos positivos no município. Infelizmente, hoje nós tivemos mais um óbito no município da Pedra Menina. Então, vocês veem que a gravidade continua. Então, nós vamos continuar as fiscalizações. Nós tivemos mais de 25 multas durante a semana. Vamos intensificar essa fiscalização, principalmente por não uso de máscara e não estar respeitando o horário de fechamento. Se o comércio está tendo a oportunidade de trabalhar na maioria parte do tempo, então, à noite, acho que pode ter a compreensão de alguns comerciantes não ter. Os balneários também continuam fechados durante mais essa semana e também os pousadas, o hotel e outros estabelecimentos com 20% da sua capacidade. Espera a contribuição e colaboração de todos vocês. Essa medida não quer prejudicar ninguém. Pelo contrário, queremos preservar a saúde de todos vocês e até preservar que muitos possam perder vidas. Obrigado a todos pela compreensão e também aos que não compreendem, mas respeitam. Obrigado a todos e boa tarde. Bom, então, a gente acompanhou esse vídeo do prefeito de Dores do Rio Preto, o Ninho, que determina novas medidas de segurança e também fala a respeito do não funcionamento, inclusive dos locais lá próximo ao Parque Nacional do Caparaó, na Pedra Menina, estabelecimentos lá vão ter a lotação, vai ter uma lotação máxima que vai poder ter. Então, novas medidas sendo tomadas lá em Dores do Rio Preto. O Ninho sempre está, todos os dias, desde ontem, ele está gravando, anteontem, na verdade, ele está gravando vários vídeos falando a respeito das novas medidas adotadas em Dores do Rio Preto.